Meu caso com o jogo do compasso Quando eu era mais jovem, uns 15 anos de idade, eu e os meus amigos da escola adorávamos ouvir e falar de histórias assustadoras, até que resolvemos brincar do jogo do compasso. Nos juntávamos no pátio durante o intervalo e fazíamos o círculo com as letras. Começamos a brincar e entramos em contato com um homem. Fizemos várias perguntas e descobrimos a causa da sua morte, assassinato. Ele respondia todas as nossas perguntas e a gente brincava todos os dias e não sei como, todos os dias o mesmo espírito nos respondia, porque a gente sempre perguntava o nome. Um dia perguntamos quem tinha feito aquilo com ele e para nossa surpresa ele soletrou o nome do zelador da escola. Ficamos morrendo de medo dele. Então tinha várias salas abandonadas e uma vibe bem sinistra. Depois disso, resolvemos parar de brincar e esquecemos o tal homem. Esse relato foi enviado no e-mail, enviado pela Gisele. FATOS ESTRANHOS COM A MINHA FAMÍLIA Sou de família numerosa e que não tenho uma religião única. Vou começar pelo relato de fatos ocorridos em uma casa em que moramos. Minha irmã caçula certa vez chegou em casa feliz contando a minha mãe que tinha encontrado um antigo vizinho nosso e que conversaram muito. A minha mãe na hora lembrou a ela que aquele rapaz havia morrido há anos. Aquilo foi uma das coisas que sucederam a essa minha irmã. Ela não conseguia dormir à noite. Só quando amanhecia ela pegava no sono. Ela dizia que sentia que havia pessoas no quarto, mas ela dormia sozinha. Minha mãe chamou um padre que sugeriu tirar o espelho que havia no guarda-roupas, pois era como um portal. Também pediu que ela se desfizesse de uma coleção de corujas que tinha. Bem, nem isso resolveu. Certa noite, ela acordou e viu um homem de terno, roupa de antigamente mesmo. Ele estava no quarto e perguntou. Cadê ele? Minha irmã conta que ela sabia que ele se referia ao meu pai e ela respondeu. Ele chega amanhã. Meu pai estava viajando. Ele vai me pagar. O homem respondeu. Por um problema no voo que atrasou, meu pai não voltou na data prevista. Na noite em que ele deveria estar em casa, o teto do quarto dele desabou e caiu principalmente sobre o lado da cama onde meu pai dormia. Numa outra ocasião, essa minha irmã chegou em casa com um amigo e ele pediu para usar o banheiro. Ela sugeriu que ele usasse o banheiro dos fundos que ficava ao lado do quarto do meu irmão. Ele foi e voltou muito estranho, calado, apreensivo. Minha irmã, sabendo que ele era sensível ao sobrenatural, perguntou o que havia acontecido. Ele, relutante, perguntou quem era a moça no quarto do meu irmão. Minha irmã respondeu que estavam só eles na casa aquela hora. Ele contou que havia uma moça com cabelos compridos e roupa suja de sangue, dizendo que estava ali tentando dizer ao meu irmão para ele parar o que vinha fazendo, pois ela ainda estava daquele jeito. Preciso abrir um parêntese para explicar isso. Pela descrição, a moça era uma prima minha que havia tirado a própria vida há anos, tomando dose absurda de comprimidos. O meu irmão, na época, era alcoólatra. Assim, estava se matando aos poucos. E acredito que ela estava tentando mostrar que ele sofreria como ela ainda sofria. A minha irmã só conseguiu lidar com essas coisas depois que entrou para o candomblé. Eu digo lidar porque, se livrar, ela não conseguiu. Mas isso é assunto para outro e-mail. Esse relato foi enviado pela Sol. O homem ensanguentado Tenho 33 anos e minha mãe conta que, até os meus 5 anos de idade, eu falava para ela que via um homem ensanguentado no meu quarto todas as noites. Eu não me lembro dele. Até que um dia, e desse dia eu me lembro até hoje, Acordei e, ainda deitada, vi um anjo perto dos meus bichos de pelúcia. Era um homem, com uma túnica muito branca, descalço, envolto em uma luz muito forte e branca. Quando ele percebeu que eu havia acordado, pôs as mãos em posição de reza e começou a subir no ar, sumindo através do teto. Desde esse dia, eu nunca mais falei sobre um homem ensanguentado. Do homem, eu nunca me lembrei. Mas do anjo, me lembro perfeitamente com todos os detalhes e, até hoje, sei que eu não estava sonhando. Recebi esse relato no e-mail. Foi enviado pela Giovanna. Poltergeist Vou contar uma história da minha família. Aconteceu com a minha mãe. Eu tinha por volta de oito anos e morávamos em um apartamento pequeno de sala, cozinha, banheiro e apenas um quarto, onde todos dormíamos juntos. Éramos em cinco, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, além de mim. Minha mãe sempre carregou algo meio estranho com ela. Sempre aconteciam coisas bizarras onde ela estava. Estava estreando na TV o filme Poltergeist. Tinha saído do cinema há um tempo. E minha mãe e meu irmão ficaram assistindo durante a noite. Quando foi de madrugada, eles já estavam no quarto dormindo com os demais quando ouvimos um grito da minha mãe. E acordamos correndo. Quando meu pai acendeu a luz, minha mãe estava com a TV na cabeça. Lembrando que nessa época do acontecimento, não existia TV Smart nem nada disso. As TVs eram grandes, de tubos imensas, e não tinha como a minha mãe pegar uma dessas e colocar na cabeça dela. Ainda mais porque estava deitada de lado. Minha mãe tem 1,46 de altura, mais ou menos, e não conseguiria levantar a TV. Meu pai correu e tirou a TV da cabeça dela. E ela continuou a dormir. Detalhe, o meu irmão também não acordou. No dia seguinte, falamos com ela sobre o ocorrido, e ela não se lembrava. Ela só lembrava que sonhou com uma árvore engolindo meu irmão. Até hoje, não sabemos o que aconteceu. Meu pai fica assustado até hoje, porque não sabemos como aquela TV foi parar na cabeça dela. Recebi esse relato no direct do Instagram. Foi enviado pela Ale Kelly.